Ouvir, fala primeiramente boa noite aí. Não. Fala primeiramente boa noite pra começar o vídeo. Não. Ô, Davi, tá bom? Só fala primeiramente boa noite pra... Não sei falar. Só fala primeiramente boa noite pra... Alfa best, cara. Alfa best, cara. Alguém fala primeiramente boa noite a todos. Fala primeiramente boa noite. Primeiramente boa noite a todos. Primeiramente boa noite a todos. O que que tu tá fazendo aí? Jogando CS. Tu nem sabe jogar CS. Mas eu tô tentando. Tô morrendo de... Tô morrendo de... Eu filmei, vou botar no vídeo. Tudo? Aqui o Isaac jogando... Ineleve. Quem que tá ganhando aí, tio? O que é que é o Barçal, Davi? Eu sou o Barçal. Eu que sou o Barçal. Acabou. Perdedor. Isaac, perdedor. Tá filmado, tá gravado. Isaac, perdedor. Vai deixar assim, cara. Tá filmado. Perdendo pro Havaiano. Perdedor, perdendo. Fazer o que? Até merece tomar um franguete agora. Ah, eu vou... Ah, tu me diga. Tchau. Se eu sou meu... Meu Deus, eu sou meu... Se eu sou meu... O que eu quero fazer o vídeo? Se eu vou ocupando na minha cama! Se eu vou ocupando na minha cama! Não é esse que eu falei, é o outro. É o outro tipo, não é esse? Para, sério, por favor! Olha lá! Vamos começar com... Calcanhaquezinho, né? Assim, bem macho. Aqui também, né? Isso aí, calcanhaquezinho lindo, né? Agora falta um picodinho. Peraí, picodinho aqui. Assim. Ó, o Jesse, agora tá parecendo um homem, hein? Porra! E esse dedinho aqui, não, homem não faz isso, o homem. O homem não faz isso, sabe o que o homem faz? O homem faz isso, ó. Aí, o Jesse, mostrando o dedo do meio para suas fãs. Olha aí, o Jesse, mostrando o dedo do meio para suas fãs. Está virando um homem mesmo. Ah, não, não. O Jesse, agora ele já passou a ser, tem que ter umas espinhas também, né? Uma espinha aqui, uma pinta aqui, né? Ó, um cara já foi... Agora ele já tem uns oito anos, já era pouco, tem que fazer uma cicatriz aqui, né? Cicatriz aqui, o Jesse. O que mais falta? Ah, eu podia te pegar as minhas agora, né? Porque agora eu não vai todos carão. Tem que pegar um óculos, um óculosinho. Massa pra ele na praia. Porra, agora o Jesse tá parecendo de um ano, cara. E esse cabelo de merda, hein? Agora o Jesse tá fazendo luz preta do cabelo, luz preta do cabelo do Justin. Ombio aqui, aí. E aí? Tem que pegar essa coisa aqui do pano, que eu vou mostrar que é o homem, que eu gosto de nós, você agora? E é isso aí, agora o Jesse é o homem, né, dobi? Não é? É isso aí, o Jesse é o homem, né, dobi?